Legendas por TIAGO ANDERSON Por que eu fui dar uma explorada pra... Pera aí... Pronto. Eu fui dar uma explorada pra ver se eu descobri alguma coisa e eu tinha pego esse droide. O que acontece? Quando eu voltei nas portas amarelas que eu tinha acesso, eu encontrei uma surpresinha. Então eu vou pegar, eu vou voltar, conseguir todos os segredos que eu acho que eu posso conseguir, só que eu vou pausando o vídeo pra não ficar grande, tá? Aí a gente vai seguindo missão. Então, aquela cortadinha. Ó, pessoal, esse aqui é o primeiro, que é onde eu volto, pego o cartão amarelo, abro essa porta aqui, onde aparece a primeira vez o fantasma andando. E vem aqui, ativo e pronto. Agora várias portas de segurança estão abertas. Por aqui, ali tem uma escotilha onde eu posso entrar, só que aqui, se eu não me engano, segue missão, tá? Ah, onde era? Mas que caso, cara? Era algum lugar por aqui, não. Eu acho que era aqui mesmo, viu? Deixa eu ver. É, aqui mesmo, tá? Beleza. Beleza. Aqui vai ter acesso concedido. Ok, né? E... E o que que eu encontro? Exatamente. Uma arma nova. Agora imagina, eu usei aquele ponto de aprimoramento pra fazer a da Shotgun, que eu nem ia usar. Então, agora... Por isso que eu rejoguei a fase, tá, pessoal? Por causa disso. Então, nossa, tá renderizando. Ah, agora tá. O que que a gente vai fazer? Ah, se eu não me engano, por aqui, segue missão. Ah, opa, esqueci uma coisa, de baixar o mapa, tá? Mas, ah, então vamos pular para o próximo segredo, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, outro segredo. Não é bem o segredo, deixa eu ver. É, não, é segredo sim. Ah, outra coisa. É, eu esqueci de pegar o mapa no início, então ele lascou meu jogo, tá? Eu não tenho... Eu não tô vendo todo o mapa. Mas tudo bem, até aí, beleza. É essa escotilha aqui, ao lado da sala, que a gente faz as permissões, tá? Aqui vai... Bom, aí vocês desculpem. Ah, tá. Aí aperta aqui, né? Eu vou pegar mais um upgrade de armadura. Beleza. É, vamos ver se tem alguma coisa, né? Ficha protetora excedida. Agora, ó, tem uma atualização. Eu vou pegar de varredura, tá? Ah, revela itens de exploração. Sentido secreto. Ah, é. Sem falar que eu tenho também a... Eu tenho quatro pontos, por enquanto, de arma, tá? Então, assim, eu tinha aumentado aqui, né? Em que eu fico rápido carregando. Só que agora... Eu tenho a metralhadora, né? Então, beleza. Eu vou esperar um pouco. Quando eu for pro droid novamente, aí eu uso aquele ponto. Então, vamos ver mais secretos aí. Ó, pessoal. Acho que saindo aqui do túnel, onde você pega o negócio ali de armadura, tem mais outro secreto. Porra, cara. Segredo encontrado. O que é isso aqui, velho? Vamos, velho! Foda! Fuzil de plasma! Caralho! Eita puta que eu pariu! Aí sim, hein! Caralho! Como é que é? O que que é? Ah, destreza. Ah, esse aprovamento afeta a velocidade de certas ações. Eu alterno entre armas com as suas felicidades. Eu garro-se imperado mais devidamente. Eu alterno entre... Uh, moleque! Que da hora! Já era! Só vou usar essa porra, velho. Cara, que legal! É, eu tô com pouca saúde porque eu não sou uma granada em mim mesmo, mas é normal. Aí você vem aqui em cima, aperto... Opa! Aperto o E. E onde nós saímos? Ah... Ah, cleva! Beleza! Aí é o seguinte... Ah... Já encontramos outro segredo, né? Ali é o elevador. Puta, cara! Que maneiro, hein! Puta! Fuzil de plasma, cara! Ih, agora... Agora fodeu! Agora lascou! Ah, pra cá não dá pra voltar, tá? Puta, agora tá animadaço, cara! É... O que que eu ia fazer? Ah, é... Vou voltar lá e pegar a vida? Vou, 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 vou... Acesso concedido! Tá, legal, valeu! Vai, vai, valeu! Beleza! Bem-vindo à instalação da UAC no Marte, localizada na vasta bacia de impacto da violência de régua. Essa unidade de pesquisa e limeração... Oh, oh, que maneiro! Vou pausar de novo? Todos os dias! É, tá. Não. Agora estou lotá-lo. Requer acesso. Que a área tá selada, né? Então, beleza. Já vimos uns bons secretos aqui. Aliás, já encontramos quatro secretos. Um guarda de elite. O drone já tá lá. E tem agora a célula argente. Ah, deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos ver se a gente perdeu algum segredo. É que esse mapa também é um saco de navegar, né? Ah, tem um lugar ali pra baixo. O drone tá aqui em cima. Então, beleza. Ah, tem essa sala. Mas essa sala eu tenho certeza que a gente vai entrar por cima. Então, eu vou ver se eu desculpe mais um secreto. Se não, a gente segue o jogo. Só um momentinho. Bom, pessoal. Não encontrei mais um segredo. Mas eu já tive uma ideia do que eu tenho que fazer pra voltar daqueles lá, tá? Então, vamos pegar aprimoramento. Mano, plasma rifle! Beleza. O comando de modificação de uma arma dispara o projétil eletrificado que atordou a nemonia e seu raio de detoração. Precisa ser carregado. Reúne o calor dissipado pelo fuzil de plasma para dispará-lo com uma forte explosão com o comando de... Puta. Alex, vamos abrir o telescópio. Eu tenho a ver o azul comando. Modificação de arma. Oh, esse aqui é lá. Eita porra! Vou fazer esse aqui. Na moral. Micro-mísseis, cara. Vixe. GG. Eita porra! Muito louco. Opa. Tá. O foda é que esse aqui usa muita munição. Ela não é forte, né? Mas, meu amigo, que arma foda! Ah! E eu me perguntando como é que eu chegava aqui em cima. Legal que você aperta aqui e ainda faz o barulhinho. Beleza. Access Control Active. Beleza. Vamos ver. Mais nada aqui. Opa. Nível de clave o máximo possível. Pera aí. Pera aí. É. Tem isso aqui também. Aliás. É. Tem isso aqui também. Aqui é aquela sala que tem não só o Bubble Head, né? Mas que tem as armaduras também. Se eu conhecesse, ia aparecer alguns moços aqui. Mas tudo bem. Segredo. Encontrar. Ai, caralho! Tá. Tá bom. Foi mal, gente. Tá. Vamos lá. É que o Ctrl agacha aqui. Você sabe como é que é, né? Beleza. Protetor recebida. Vamos ver. Muito louco, né? Ah, cadê o mapa? Beleza. Aqui. Ó, já pegamos tudo aqui praticamente. Ah, aqui deve ser cura, tá? Não, não aqui. Lá na frente. Não sei o que é que ele vai na frente, sinceramente. Ah, tá. Ok. Aí a gente sai por aqui, né? Eita porra. Deu uma travada ferrada agora. Tá. Beleza. Aqui não tem nada. Aí a gente volta aqui. Eu não encontrei aquela cura ali não, viu? Ah, é. É isso aqui, ó. Quase certeza que é isso aqui. Mas beleza. Deixa eu cortar até chegar lá. Então, pessoal, voltamos aqui. Vamos ver. Ah, meu Deus. Eu dei boa volta pra voltar lá e tem que vir pra cá. Ah, o caralho. Tá. Todos os funcionários da Rua 6 estão sujeitos a exames médicos regulares para garantir que suas capacidades produtivas não sejam mafetadas. Ah, aqui é o mapa que eu não peguei, tá, gente? Infelizmente, aí bugou e dessa vez eu sinceramente não vou rejogar. Esse aqui... Preciso dar um jeito de chegar. Eu não faço mais ideia. Mas tudo bem. Ah, mas já. Tá, peraí, vai. Nossa, pessoal, vacilei. Eu pensei que só quero o secreto. Eu vim daqui. Nossa, nossa. Deixa quieto, né? Vamos que vamos, vai. Pelo menos cobriu bastante coisa. Ah, é. Antes que eu me esqueça. Fazer um aprimoramento aqui. Tá. Ah, eu posso aumentar o tamanho da explosão, os caramba quatro, mas vamos ver desse micromis aqui. Reduz o custo, é bom. Melhora bastante o tempo de recarga. Ativo instantaneamente a bateria de micromis quando estiver pronta. Ah. Eu vou fazer um desse. Tá. Aí. Eu vou deixar guardado porque eu vou ver qual uso mais. Se vai ser a... Apesar que a shotgun é... Eu vou usar ela como arma primária, né, cara? Reduz o tempo de recarga. Ou não, né? Vamos ver, vai. Ativa instantaneamente. Só que é besteira, porque é tempo de recarga e não é tão útil assim, se você for ver. Acho que eu vou fazer esse aqui. Vamos lá. De armadura eu não posso fazer nenhum. Tá na hora de testar, acho. Eita porra! Caralho! Que foda, cara! Ainda bem que eu fiz o certo. Ah, é? Então, peraí. Toma! Oh, mais um bom só pra ficar esperto. Se acertar, né? Claro. É, realmente. Ainda bem que... Toma! É muito louco, cara. Na moral. E que da novo esse Skrillex com metal aí. Toma! Manda brasa, filho. Manda brasa. Manda brasa. Eu tenho uma coisa legal aqui pra você. Eu acho que eu perdi a metade das munições, mas tudo bem. Ah, isso sim é poder, cara. Ah! Meu Deus! Opa! Peraí, peraí. Calma. Que fodeu. Cadê o plasma rifle, meu Deus do céu? Não, plasma rifle. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu acho que bugou. Eita porra, essa deu até aí. Ah, não. Opa, o que é isso? Ah, caralho. Artefá... Mas que caralho. Ah! É tipo um poder especial, né? Tipo temporário, né? Eita porra, cara! Ele ficou muito ignorante com essa porra. Ah, não vai fugir, não. Não, fugiu? Ah, caramba. Vamos lá, voltando aqui. É que o plasma rifle é muito fracinho, né? Eu acho que ele é pra alvo grande, né? Toma. Vou poupar a munição também. Cara, essa metralhadora é incrível. Na verdade, olha... Tá, vamos lá. Ali, pessoal, é o esquema de frenese, tá? É o quê? Que eu pego isso aí, aí eu consigo fazer uma porrada de dois. Tipo assim. É, se eu não perder tempo caindo, né? Não! Nossa, cagada! Toma! 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 Só preciso matar você, só. E sem falar que ele fica mais rápido também. Tá, frenese acabou. Eu preciso de munição. É muito legal ficar brincando de mim. Seu que... Toma! Agora eu vou ter que matar na motosserra. Porque eu preciso de munição. Caralho! Ah, não vou morrer de novo, né? Não vou morrer de novo. Mas como que eu morri se não tinha ninguém aqui? Beleza, voltando. Agora sim, tomar cuidado, né? Já morri demais, eu acho, já. Eu tenho que ficar parado pra atacar mesmo. Hehehe. É muita diabrete, cara. Opa! Não, velho. Não entendi isso. Ah, tá. Mas que mentira! Tá. Agora eu vou entrar em frenese, né? Não tô nem aí. Filha da puta, cara. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Tá, porra. Quase. Não! Mas como assim? Ah, não. Então, esse que é o foda, né? Aquele filho da puta ali, ó. Opa! Cadê meu próximo rifle? Aqui. Vai, filho da puta. Para pra me atacar, pro seu vim. Beleza. Beleza. Essas diabretes não param. Elas não param de aparecer. Sai! Sai! Filha da puta! Agora você vai vir aqui. Vai me dar... Nossa, eu acho que eu tô bugando o jogo. Acabou? Não, não acabou, não. Eu não teria acabado a puta. Ah, já peguei minha munição inteira. Ótimo. Caramba, gente. Essa parte foi muito chata, cara. Tá. Antes de começar a explorar os secretos, né? Não é possível, cara. Cadê esses caras? Aqui embaixo eu não tá, né? Não. Ah, então eu vou seguir. Foda que eu tô quase morrendo de novo. Olha tudo isso aqui, cara. Não, 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 não. Acabou? Acabou. Beleza. Olha, foi foda. Tá. Agora vamos lá. Então, a missão... Ela é por aqui. Deixa eu ver se eu estou enganado. Não. É, a missão é subindo ali, né? Tá. Beleza. É, acho que aqui não vai ser tão difícil de explorar. O foda pra mim são esses segredos assim, ó. Nas beiras. Esse aqui são os foda. Fui descobrir. Tá, ali... Não tem nada. Tem uma luz azul. Ah, tá. Ali também não tem. Aqui no canto eu não vi. Ah, pode ter um aqui no meio, né? Na ponte. Cara, ele escorrega, cara. Tá, aqui também não tem. Apesar que... Ah, é, é verdade, né? Ele, no caso, ele fala, né? Ah... Olha o bonequinho ali. Então. Eu me lasquei, né? Porque eu também não tenho a parte do mapa, né? Ali, pelo menos, eu peguei tudo, tá? Isso aqui... Ah, então, pessoal. Isso aqui, na verdade, era o que estava do meu lado quando eu entrei na sala que aquele cara não parava de falar, né? Na primeira sala. Porque tem duas, três dessa aí. Ali, ah... Pera aí. Pera aí que eu vi uma coisa aqui. Não. Aqui. É. Essa parte aqui, ó. Embaixo dali. Então, beleza. Será que tem uma alavanca? Porque a gente já descobriu uma alavanca nesse jogo, né? Ó, ela fica ali. Então... Ah, é. É, aqui eu não fui mesmo. Ah, não. Não. Tem uma alavanca, sim. Ou não, né? Porque já explorei ali, né? Não tem... Não deve ter alavanca. Eu não sei por quê. Não está o mapa explorado, né? Ah, deixa eu ver. Chamar elevador. Deixa eu chamar elevador já. Tá. E ali, dá pra ir? Vamos ver. Aqui tem a ponta do guindaste, né? Isso aqui é o quê? É, eu não fiz isso. Não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Tentar procurar um health aqui, pera aí. Ó, pessoal, pra vocês verem. É aqui, ó, tá? Aqui eu vou deixar pra trás. Tá, agora vamos voltar. Ó, corte. Bom, pessoal, vou seguir jogo, mas ó. Dá pra ir ali. Ali. No guindaste. E ali. Então, nós temos umas partes aí que podemos ver, né? Ah, eu não sei como sobe aqui, se tiver que subir aqui, tá? Então, vamos tentar, né? Vamos seguir. Vamos subir forte. Tá, beleza. É, provavelmente eu tenho que vir pra cá mesmo. Ó, o Bubble Head. Tá, eu acho que eu vou pegar de boa ele. Tá, munição, isso é ótimo. Ó, toma cuidado, né? Ah. Retornando alinhamento. Ah, é. Então, já desculpa. Tem algo atrás de você, cara. Bloqueei o seu acesso ao scanner da unidade. Lembre o terminal do Verda que eu tenho que você precisa. Caralho. Foda. Tá, beleza. Então, agora... Eu vou conseguir chegar ali. Mas eu ainda quero o Bubble Head, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Tá. Nada pra ir ali embaixo. Nada pra ir aqui em cima. Esse barulho não tá muito característico, não. Eu acho que é... Acho que é lá mesmo, né? Hum. Ha. Bom, vamos fingir que aquilo ali tá tampado. Que é o que parece, tá? Beleza. Então, vamos seguir. Deixa eu ver. Ah... Geralmente tem umas entradas, assim, pra levar. Não, não esqueça como tem lá. Vamos só entrar ali em cima mesmo? Ai, caralho. É... 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 Beleza. Ah... Isso. Vou subir ali, né? Beleza. Nossa. Essa foi surpresa. É. Eu acho que ele morreu. Ah, velho. Deixa eu cair aqui só pra ver se tem alguma coisa, né? Não, nada. Se eu fosse esse cara, eu não estaria aqui, na moral. Tá. Aí vai cair. Opa. Pera aí. Não. O Bobo Red tá ali, ó. Como que eu vou subir ali? Cara... A não ser... A não ser... Ah... Que porra é essa? Vamos aqui. Oh... Oh... Não, não tem parede de vizinho aqui, vai. Tá. Se eu cair aqui, eu acho que não tem volta. Eu acho, tá? Sério mesmo que o Bobo Red tá lá em cima, cara? Tá, vai. Caralho! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! que susto! O Bobo Red tá lá em cima. Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Ah... Então se eu tiver aqui pra cima... Tá... Agora você me pegou. Mas Mas Deixa eu ver Se eu consigo dar Vamos explorar Ah, tá, aqui eu abro, né Tá, então, peraí Uma última checadinha aqui Lá é a missão E o Bobo Red tá ali em cima Ah, mas eu duvido muito Deixa eu ver, só aumentei, pessoal Pessoal, procurei Procurei, procurei, não encontrei Então, infelizmente Não vai fazer Mas, sinceramente Vai ver Pra cá, né Hum Ah, tá, isso aqui não é nada importante Segurança da área desconhecida Prossigo, pessoal, conta em risco Para segurador, não é o compromisso aí em vigor Ah, isso aqui vai aqui, né Beleza É, eu duvido que seja alguma coisa aqui Opa Ah, ia pegar a metralhadora aqui também, né Segurança possuída Ah, serve? Tá Bom Vamos apertar aqui Calma aí Calma aí, cara Calma aí, pô Calma aí, pô Eu sei, eu sei Preciso de munição Mas, enfim Ah, não Calma aí, pô Opa Só pra ficar esperto Ah, ele bugou Que legal Beleza Ele tá bugando Que maneiro Tá Ixi Tô com pouquíssima munição Quer ver que eu fiquei procurando Tudo isso pode ser aqui Bom, pelo menos aqui é uma Vem aqui, meu filho Preciso de munição Aê Agora tem o segundo upgrade de armadura Ficha de Esses barulhinhos Que isso? Ah, caixa de munição Ah, que maneiro, cara Beleza Vamos fazer aqui o upgrade de armadura Resistência Não A bússola pulsará perto de áreas secretas Legal Ah, mas Bússola A de cima ali? Hum, entendi Tá Mas, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Eu não consegui descobrir aquele segredo ali Do Bubblehead Mas vocês podem ter certeza Que eu vou pegá-lo Antes de prosseguir no game Ou, aliás Prosseguir não Antes de sair dessa fase, né Então, muito obrigado Se vocês gostaram Não deixe de curtir e compartilhar E até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado.